Fala, galera! Tudo bom? Vamos fazer mais um exercício sobre lei dos cossenos? Então, bora lá! Em um triângulo ABC, temos as seguintes medidas. O comprimento AB mede 6 cm, AC 5 cm e BC 7 cm. Determine a medida do ângulo A. Bom, inicialmente, o que diz a lei dos cossenos mesmo? Tá, vamos lá! Diz aí o que eu vou escrever aqui. Olha lá, hein! A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes BC vezes o cosseno do ângulo. Em particular, estamos chamando esse ângulo de A. Tá certo? Tá, então! Acabei de escrever o que você acabou de dizer aí. Então, vamos adaptá-lo ao nosso exercício. Então, vamos desenhar um triângulo aqui, qualquer, de tal forma que, vamos nomear aqui os vértices, chamar de A, B e C. Tá, então, AB igual a 6 cm, AC 5 cm. Bom, está desproporcional, mas tudo bem, né? E BC igual a 7 cm. Tá, então vamos substituir aqui. Queremos o ângulo, a medida do ângulo do A, correto? Então, vai, diz aí o que eu vou escrevendo aqui. Quem vai ser o nosso A? Qual desses lados aqui? Exatamente, esse lado aqui, BC. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, fazer primeiro da forma literal, BC ao quadrado vai ser igual AB ao quadrado, mais AC ao quadrado, menos duas vezes AB, vezes AC, vezes o cosseno do ângulo A. Certo? Bom, agora basta substituir, né? Ficou fácil. Quem é o BC? BC, BC igual a 7 cm, isto é, 7 cm ao quadrado, vai ser igual a AB ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado, mais AC 5 ao quadrado, menos duas vezes AB, chamamos esse lado mede 6, né? E AC, e AC mede 5, vezes o cosseno do ângulo A. ou seja, 7 ao quadrado, 36, 5 ao quadrado, 25, menos duas vezes 6, 12, 5 vezes 12, isso daí, 70. 5 vezes 6, 30, 5 vezes 6, 30, 2 vezes 30, 2 vezes 30, ops, perdão, 60, vezes o cosseno do ângulo A. Bom, isso vai ser igual a 49, menos, aqui está a adição, vamos passar para cá, subtrair, em outras palavras, subtrair 36 e 25 de ambos os lados, menos 36 mais 25, isso dá, quanto que dá? A, é isso daí mesmo, 6, 1. Bom, continuando, menos 60 vezes o cosseno do ângulo A, 49 menos 61, isso vai ser 12, ou melhor, menos 12, né? E isso vai ser igual, ops, faltou sinal da igualdade aqui, né? E isso vai ser igual a menos o cosseno do ângulo A, dividir ambos os lados por 60, dessa equação aqui, dividido por 60. Ou seja, isso daqui vai ser, dividido por 12 em cima e lá embaixo, menos 1, e aqui vai ser 5, certo? Isso vai ser igual a menos o cosseno do ângulo A. Bom, vamos multiplicar por menos 1, só para retirar esse sinal negativo, toda essa expressão aqui, e vamos obter o cosseno do ângulo A, vai ser igual a 1 sobre 5, isso aqui vai ser igual a 0,2. Tudo bem? O cosseno, cujo ângulo é 0,2, o cosseno de um ângulo é igual a 0,2. Esse ângulo A, ele é aproximadamente 78 graus. Tudo bem? Isso aqui vem lá daquele círculo trigonométrico. Bom, no mais é isso, espero que tenham entendido e até uma próxima!